Salve, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. Meu nome é Ana Rods, tenho 23 anos e comecei a minha carreira de fotografia e videografia em dezembro de 2016, na cidade de Bombinhas, Santa Catarina. Eu comecei tirando foto da paisagem e da galera que passava ali mais pela ideia de captar o movimento que acontecia e na época a minha ideia era ficar por lá, só que algumas coisas não deram certo e eu retornei para Sarandí em fevereiro de 2017. Já voltei visando a rua e o fotojornalismo, daí eu saí pelas ruas de Sarandí fotografando tudo que eu via basicamente que formava as formas de vida sarandiense, tipo um senhor sentado sozinho no banco da praça, meio pensativo, um outro na porta de um bar todo de peitão estufado assim, tá ligado? Uma senhorinha através do vidro, esperando os clientes no mercadinho dela de bairro, umas coisas que mostram características aqui da cidade que a gente vive e de várias cidades do Brasil também, até que eu cheguei um dia numa praça, skate plaza e tava rolando uma batalha lá. E daí eu vi uma galera reunida apreciando uns maninhos, mandando umas rimas lá e vários moleques que estavam lá de quebradas paravam pra apreciar aquelas rimas porque naquelas rimas tinha a realidade deles, alguém estava prestando atenção no que eles estavam vivendo e estava fazendo arte com isso, tá ligado? E uma galera, espaço aberto, uns maninhos, umas maninhas mandando umas manobras de skate. Falei, pô, isso é o fluxo pra mim captar as imagens mais loucas porque é um movimento, historicidade, fotojornalismo é o que eu curto. Eu comecei a fotografar ali e comecei a postar nas redes sociais, Facebook, Instagram e tal. Tinha uma galera que já me fragava e eles fragavam quem eu tinha tirado foto ali, começou a marcar e a galera começou a me conhecer como fotógrafa. Sabia que em Maringá rolava movimento cultural e comecei a colar pra lá. Tava tendo domingueira hip hop e foi a mesma pegada. Fotografei tudo ali fazendo sem pose, tá ligado? Só capturando a essência da coisa e o movimento em si. Daí eu já fazia uns ensaios pessoal de umas manas minhas, umas amigas minhas que eu fotografava de um jeito que elas se sentiam confortáveis e criei o nudes da Joana. Bum! A galera começou a entender que eu tava nesse ramo. Começaram a me contratar pra casamento, aniversário, tirar foto de inauguração, de loja, flash tatu e fui indo. Comecei a entrar nesse ramo profissionalmente. Em 2018, eu lancei meu primeiro clipe com a minha amiga que é rapper, Mpig. E nisso a gente chamou várias manas diferentes ali pra participar. Umas manas da performance, do balé, umas manas comuns também, umas artista. E fizemos esse clipe. Teve um impacto bem massa e eu vi que eu também podia mexer com videografia porque eu saberia captar, sabia roteirizar, sabia editar. Então eu falei, pô, mais uma coisa aí pra mim tá desenvolvendo. Daí nesse ano eu fiz uns vídeos de skate também, ali na Skate Plaza, de umas best tricks assim. Eu acho massa captar mais de uma pessoa porque rua, né? Rua é coletiva, é união. Em 2018 ainda eu entrei pro Elas Crew. No primeiro evento que eu participei eu fui pra expor as minhas fotos. Só que umas manas que já faziam parte estavam gravando o documentário. Gravaram ali e conforme foi acontecendo outros eventos durante aquele ano eu fui indo e fui gravando também. Daí eu peguei aquelas imagens que elas tinham feito, peguei as minhas, juntei tudo e editei esse documentário. Ele ainda não foi solto nas plataformas digitais porque a gente tá esperando vias de monetizar ele. A Girasol foi uma mana muito importante pro movimento de Sarandi e tá sendo ainda. E ela foi uma das peças chaves pra fazer a Audir Blanc que tá acontecendo agora. E gravei um clipe pra ela também, o primeiro clipe dela. E através dela eu conheci dois grupos de cultura tradicionais, até mais, mas dois principalmente, que é o grupo Sucena, que faz a capoeira regional, maculelê e samba de roda. Participei com eles gravando lá na associação deles um vídeo institucional pra chamada de mais alunos ali. E também gravei um campeonato que eles fizeram e na virada cultural. Também a associação Akamê, que é a capoeira primitiva mandingaê. Ali na capoeira tem quatro versões, que é a capoeira dobrada, capoeira embolada, capoeira amarrada e a capoeira equilibrista. A capoeira faz parte da cultura ganza, trazida por Mestre Raiz. E dentro da cultura ganza também tem o gingado de bamba, o samba pendura saia, o pisado de piegas, entre outras manifestações ali. Com a Akamê eu participei do Kitutei de Batuta, que foi um evento produzido com lei de incentivo Anosetumate. No primeiro evento eu só fotografei, e no segundo eu fiz um teaser. Nesse evento, no segundo, chamaram também o grupo de Bumba Melboi, que eu não tô lembrando o nome deles no momento, mas eu vou pesquisar. O Baque Mulher. É um coletivo de maracatu, só de mulheres, que foi possibilitado através da Mestra Joana e tem vários polos pelo país e o Baque Mulher Maringá é um deles. E eu tenho essa ligação com elas também. Participei do Festival Afro ali, fotografando, filmando. Coisa linda, riqueza total da ancestralidade. Em todos esses três, muita cultura para apresentar aí para o povo. Cultura tradicional com fundamento, que resgata a ancestralidade do jeito mais lindo possível. Também fiz um vídeo sobre o grapicho, que é uma mistura do grafite com o picho. Eu chamei dois artistas amigos meus, que é a Anarca e o Bebe. A Anarca tem forte influência aí do veganismo nas artes dela. E o Bebe é skatista, negro, periférico, que representa muito nos bombes e nas paredes aí, na arte das tintas. Foi muito enriquecedora todas essas experiências que eu tive dentro da cultura. Depois fiz mais um clipe com a minha amiga Amy Piggy. O primeiro clipe se chamou Padrão e o segundo clipe se chamou Essa é a Questão. Atualmente a gente tá gravando mais um clipe para um EP de cinco faixas aí. Com a Girassol também fiz um documentário LGBTQ+, na casa de missão Amor Gratuita, que é um lugar onde recebem pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. E ali a gente captou um pouco da história delas, um pouco das vivências, um pouco de como elas resistem e um pouco de tudo. Só que esse documentário também é outro, que não está nas plataformas digitais, porque tá esperando vias de ser monetizado. Enfim, com toda essa minha trajetória, desde quando eu comecei eu já focava muito no fotojornalismo e é isso que o âmago do meu espírito pede para que eu viva sempre. E eu gosto do documentário, eu gosto da cinematografia e esse é o foco de carreira que eu quero ter para mim. E sempre visando culturalmente. É o jeito que a gente conversa, é os nossos hábitos, é o jeito que a gente se veste, é o jeito que a gente anda, é os nossos costumes, é o que a gente come, é o que a gente gosta de fazer. As artes que nos mantêm vivas, criando, co-criando, externizando sentimentos e é esse tipo de coisa que eu quero para mim. Eu quero estar criando aí um grande acervo para a humanidade, de todas as culturas que eu puder estar tendo acesso. E para isso eu começo na região, começo em Sarandi, começo tendo visibilidade em Maringá também. Enfim, eu valorizo esse meio de conversar através da imagem. Só acredito bem do eu que dizem, então eu vou mostrar. E vou eternizar da maneira que eu puder, através da imagem, a historicidade desses grupos que são de extrema importância. Estar mostrando como eles existiram e resistem até hoje. Cultura de rua, cultura tradicional, cultura. Tudo que tiver de cultura, eu vou estar registrando. E obrigada aí pela atenção. Salve todo o nosso povo. Salve Gansa! Depois de maravilha! dead 。 E aí Não arbitrário FL mos ... Legenda Adriana Zanotto